Olá pessoal, professor Pedro, mais uma aula à distância do nosso projeto Por questão dos sonhos Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de arpejo O arpejo é bastante importante, é uma das coisas que tem que entrar na nossa rotina de estudo Tem que fazer parte do nosso dia a dia de estudo Assim como nota longa, assim como escalas e tonalidades O arpejo também é bastante importante Paramos de trabalhar um pouquinho aquela pochila, mas vamos voltar hoje, nesse momento Para uma página do arpejo, nós vamos dividir em duas partes, tá? A primeira parte, os alunos iniciantes vão tocar um oitavo apenas O Lucas Celso, que é um aluno mais avançadinho, vai tocar do jeito que está escrito, tá? Como? Vamos lá, o professor vai pegar a tonalidade de si bemol aqui Certo? Alunos Iniciantes Tudo bem? Ele sobe, depois ele desce Eu quero isso Porém, não apenas nessa tonalidade de si bemol Eu quero duas tonalidades Si bemol E outra à vontade vocês escolhem, ok? O aluno Lucas Celso Ele vai tocar da forma que está escrito Eu recomendo sempre, como ele sobe bastante com o agudo Tocar devagar Devagarzinho, até as coisas fluir, tá? Então vamos lá, exemplo É bastante importante, quando chegar nessa nota mais aguda Não pensar em, sabe? Em forçar a nota Tem que, ela tem que sair como se fosse A mesma qualidade, o mesmo timbre tem que sair das outras, ok? E aí Celso, você vai aumentar na velocidade Beleza? Tranquilo? Mesma coisa Ligado Devagarzinho Beleza? Lembrando que esse exercício também é de treina descendente Beleza? Então é isso O exercício da aula de hoje Aula 50 Finalizamos aqui Forte abraço Até mais Tchau